A idade por uma criança, na antiguidade, não hoje, né? Na antiguidade, nos dias do Israel de Deus, Israel Mosaico, era de acordo com a condição que a pessoa aflamista vai passando aqueles dias. Lá em Crônicas, capítulo 4, não me engano, fala sobre Jabes. Jabes quer dizer, menino de dores, menino de dores. Então ele cresceu com esse problema, né? Vamos colocar assim, com esse dilema. Todos, quando olhavam para ele, lembravam do nome, e o significado do nome quer dizer, menino de dores. E diz a Bíblia assim, porque sua mãe deu à luz com muitas dores. Então todas as vezes que alguém olhava para Jabes, e o chamava de Jabes, estava acusando ele, dizendo, você é um menino mau, um menino de dores, sua mãe quase morreu no parque, por sua culpa. E ele cresceu com aquilo. Aleluia! Saiu da meninice, não é isso? Saiu da adolescência, uma pessoa problemática, a pessoa cresce com preconceito, não é isso? Preconceituosa. E aí quando foi um dia, ele atingiu a maturidade. Então a Bíblia fala sobre a oração de Jabes. Aleluia! Capítulo 4 mesmo. Oração de Jabes. Que diz assim, ele orou assim, Senhor Deus, se tu fores comigo, me abençoares, e amplificares os meus termos, muitíssimamente, reticências. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, se tu fores comigo, Senhor, mudar o meu nome, entendeu? Arrancai esse nome maldito de minhas costas, que eu carrego sobre meus ombros, mostrar para esse povo que eu não sou maldito. Transforma a minha vida. Se tu multiplicares, amplificares os meus termos, muitíssimamente, o Senhor será o meu Deus. Glória! E diz a Bíblia que Deus ouviu a oração de Jabes. Aleluia! Aleluia! Ele era da tribo de nosso Senhor. Da tribo de Judá. Ele cresceu com essa classificação maldita. Isso acontece muito com a gente. No parque que nós moramos, alguém diz, coitado de fulano de tal, nunca alcançou nada, é um maldito. Na sua frente, hoje, vai querer tudo bem, meu irmão. Você também, o que vai falar assim, tudo que colocou as mãos, nunca foi para frente. Ainda é Jabes em ação. Ainda é menino de todos em ação. Aleluia! Então nós temos Jacó, nosso pai Jacó. Aleluia! Quem era Jacó? Neto de Abraão. Pai de Israel. Doze filhos. Mais dois netos, filhos de José. Aleluia! Efraim, Manassésio, formou os doze patriarcas. Na verdade, são quatorze. Fala dois, mas são quatorze. São quatorze, que a José também é. Os dois filhos também são. Mais os doze. São quatorze. Aí ele diz assim, aí Deus, quando estava formando os dois no ventre, Jacó e Esaú, havia uma briga entre os dois, já não veio. E Rebeca perguntou assim, sua mãe, por que é assim comigo? Pensa, está escrito isso. Aí Deus falou para ela, o senhor Jeová, na verdade, no seu ventre, está sendo formada duas ações. a maior você virá a menor. Não era possível. Na intimidade, o irmão mais novo serviu o mais velho. Mas Deus disse que o mais novo seria o senhor e o senhor mais velho. Passou-se os anos, um dia, Esaú saiu para caçar, não é isso? Quando ele voltou da noitada, lá no meio do mar, das florestas, das matas, das selvas, não tendo apanhado nada, ele chegou em casa, Jacó estava preparando um guisado vermelho de lentilha, né? Aí ele disse assim, dá-me da tua lentilha. Esaú pediu a Jacó. Aí Jacó falou para ele assim, então, vende-me hoje a tua primogênitura. Vende-me hoje. Sabe o que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que ele vendeu a primogênitura dele. Olha só. Olha só. Olha só. E aconteceu que como Isaac envelheceu e seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, ele disse, eis que já estou, agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e tua aljave o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me um guisado saboroso como eu gosto. Traz-me para que eu coma para que minha alma te abençoe antes que morra. Rebeca, mãe dele, escutou quando Isaac falava ao seu filho Isaú e foi. Então, falou Rebeca, versículo 6, a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tem ouvido o teu pai que falava com Isaú, seu irmão, dizendo, traze-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do meu senhor, da paz do senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá bons cabritos, dois cabritos das cabras e farei deles um guisado saboroso para teu pai como ele gosta. E ela disse, você vai pegar esse guisado e vai levar para te dar a bênção que é do teu irmão. Dá a bênção que é do teu irmão. Mas a Bíblia diz nesse mesmo capítulo que Jacó ficou temeroso, muito medo do pai de descobrir que era ele. E começou a colocar em vestido e disse, mas meu pai vai reconhecer, eu sou um ministro, e essa uma é cada minuto nesse livro lá. Vou colocar a mão em mim e vai ver. prepara que eu resolvo isso. Entendeu? Mas ele vai te reconhecer, prepara que eu resolvo. Mas ele vai me, ao invés de me abençoar, vai me amaldiçoar para sempre. E aí então, Rebeca disse, não se preocupa, que toda a maldição ganha sobre minha cabeça. Não deu isso? Aí ele foi, preparou os dois cabritos, levou na mão da mãe, a mãe preparou, ele levou, enfim, foi abençoar no lugar do irmão. Quando o irmão volta, quando o irmão volta da casa, o irmão diz assim, 27, versículo 30, e aconteceu que acabando Isaac, que abençoou Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de seu pai, exaúm seu irmão da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe o seu pai, e disse seu pai, levanta-te meu pai, e come da caça do teu filho para que me abençoe a tua alma. E disse Isaac, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, teu primogênito, exaú, então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande, e disse, quem pois é aquele que apanhou a caça e matrou-se, eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-lhe, também será bendito. Exaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo, amargo, brado, e disse a seu pai, abençoe-lhe também a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com a sutileza e tomou a tua bênção. Então, se ele não foi, Exaú disse, não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que duas vezes me enganou. A minha primogênitura me tomou, e esse que agora me tomou, me abenço, mas disse, não reservaste para mim benção alguma? Aí as pessoas pregam, tem muitos pregadores que pregam, dizendo que Jacó enganou e roubou o irmão dele. Está escrito isso? Está escrito que Exaú voltava da casa e não pegou nada. E Jacó estava em casa preparando um guisado vermelho. E ele falou, me dava do teu guisado. Ele disse assim, vende-me hoje a tua primogênitura. Aí ele olhou para Jacó e falou assim, de que me vale a minha primogênitura se eu estou cansado, estou com fome, estou morrendo. Entendeu a cabeça dele? Aí ele falou, jura-me hoje. E a Bíblia diz que Exaú jurou por um prato de lentilha e vendeu o direito de primogênitura de ser príncipe na casa do pai dele. O escritor aos hebreus diz que Exaú depois, mesmo com lágrimas, buscando arrependimento e perdão de Deus, não obteve. Porque ele desprezou a primogênitura dele. Meu Deus. Eu quero trazer só isso para a igreja hoje. A igreja não pode desprezar a sua primogênitura. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hebreus, está escrito que nós somos os santos. A igreja dos primogênitos dos santos. A Universal Assembleia está escrito dos santos arrolados nos céus. Nós somos os primogênitos de Deus. Nosso Senhor é o nosso primeiro entre os primeiros. Ele é o nosso primogênito, nosso príncipe, nosso rei. Deus não quer que a igreja despreze a sua primogênitura. A igreja em muitos momentos está vendendo a sua primogênitura para um prato de lentilha, para um prato de guisado vermelho. Entendeu o negócio? O que Deus quer que a gente faça? A gente come posse da bênção da vitória. Criou Abraão a Deus. Gênesis 15 e 6. Criou Abraão a Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Abraão creu em Deus, Deus lhe fez justiça. Mas ele só recebeu a bênção depois que ele foi transformado por Deus, recebendo em si o caráter de Deus. O que é que nós temos que fazer? Orar a Deus em casa, nas ruas, nos trabalhos, nos montes, onde for, a recebermos, pedirmos a Deus que ele coloque em nós o caráter de Cristo Jesus nosso Senhor. Aí não tem impossível para você. Aleluia. Conquistando o impossível. Como diz o pastor Mato, pela fé. Que fé em quem? Fé em Deus. Fé no Filho de Deus. Fé no sacrifício sacrosanto do Calvário onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou em nosso lugar. Lá é o lugar de honra do crente. o Calvário é o local de honra. Aleluia. Para o crente, a cruz era vergonha na antiguidade porque somente aleluia. Os latinhos e os marginais eram levados para lá. Mas para a igreja, irmão, a igreja é o lugar de honra. É lá que Deus nosso Senhor nos errou. Aleluia. Quer conhecer o impossível? Meu Deus. Crê em Deus. Ô glória. Obedece a Deus. É verdade. Olha só. Para não ficaram antigos testemunhas. Abra-me de vocês, Romanos, Capítulo 4,17. Quem tem a Bíblia, abra só isso para fechar. Vou parar. Romanos 4,17. Primeiro 3, 4,3. Só para fechar. Estou ficando louco. Entendeu? Romanos 4, que diz a Bíblia. Romanos 4,3. Olha só o que está escrito. Pois diz a Escritura. Pois diz a Escritura. Creu Abraão a Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Entendeu? Versículo 17. Diz assim, ó. Como está escrito. Por pai de muitas nações, te constituí. Agora, não vou te constituir mais. Já está constituído. Perante aquele local creu a saber Deus, o qual vive e fica aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, a tradução antiga diz assim, e chama as coisas que não existem como se já existissem. Deus chamou todas as promessas que Ele fez para a vida de Abraão. Ele chamou a existência depois. Ele chama as coisas mortas à existência. Como se não estivessem mortas. Chama as coisas que não existem como se já existissem. Não vou a fé. Aleluia. Não é impossível aí. Aleluia. Meu Deus. Deus é um fechamento. É forte. Só que a igreja precisa compreender uma coisa na vida de Abraão. Ele é o nosso pai da fé. Abraão é o pai da igreja. Nós não somos filhos de Abraão segundo a genética. Nós somos filhos naturais de Abraão. Nós somos judeus por natureza nem se realiza por natureza. Nem hebreus por natureza. Mas nós somos filhos da fé. Abraão, como eu disse no início, ele foi chamado para ser pai aleluia de multidões de nações. Ele foi chamado para ser pai aleluia de Israel uma nação Israel natural. Mas foi chamado também para ser pai da fé. Pai segundo a carne e pai dos filhos da fé. Quando Deus está na promessa de Abraão, tudo isso